Agora são 11 horas da manhã, estamos iniciando mais uma live aqui no Brasil 200. Hoje temos a honra de contar com a presença do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, para discutirmos as soluções do governo Bolsonaro para superar essa crise que, sem dúvida, está sendo e será o maior desafio da nossa geração. Então, primeiro, agradeço muito você ter aceito o convite, senhor vice-presidente, e espero que a conversa seja bastante produtiva. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos que estão acompanhando essa nossa live. Satisfação muito grande poder voltar a ter contato com o pessoal do Brasil 200 e todos aqueles que acompanharem a nossa atividade. Perfeito. A primeira pergunta, general, é sobre economia. Nós estamos vendo duas visões distintas sendo discutidas dentro do governo. Temos uma visão liberal, encabeçada pelo ministro Paulo Guedes, que desde a campanha foi um dos pilares que ajudou a eleger o presidente Bolsonaro, e tivemos outra visão que foi apresentada pelo ministro da Casa Civil, general Braga Neto, com um plano pró-Brasil, que traz investimentos em algumas áreas específicas, em infraestrutura, e aí utilizando o Estado como propulsor da retomada econômica. E ontem o próprio ministro Paulo Guedes teve uma derrota no Senado pelo congelamento dos salários dos funcionários públicos, e a economia com essa medida, que seria de R$ 143 bilhões, acabou caindo, R$ 130 bilhões, perdão, acabou caindo para R$ 43 bilhões. Então, eu queria saber do senhor se o senhor enxerga isso como uma derrota do ministro Paulo Guedes, e se essa visão liberal poderia estar sendo ameaçada, porque essa foi a única contrapartida exigida pelo ministro para liberar R$ 60 bilhões de socorro da União aos estados e municípios, acabou sendo derrotada no Parlamento. Então, como o senhor enxerga essas visões distintas, e se nós podemos preservar esses valores e essa agenda liberal defendida pelo ministro Paulo Guedes e defendida por a grande maioria do setor produtivo aqui no Brasil? Bom, Gabriel, na realidade, acho que ocorreu um ruído de comunicação nessa questão toda, porque no momento em que o ministro Braga Neto apresentou aqueles quatro, cinco slides dele, que eram uma ideia inicial de um planejamento para a retomada da atividade econômica do país no momento pós-pandemia, um planejamento até um pouco mais ambicioso, porque ele se estenderia no tempo muito além do período de governo atual do presidente Bolsonaro, porque a visão ali é que aquilo chegaria até 2030, integrando aí as diferentes áreas, a área social, a questão da área da economia, a área de, vamos dizer assim, da produtividade, com a questão de infraestrutura, a questão tributária. Então, todos os setores estavam mais ou menos abrangidos, e aí se deu uma ideia de que, da noite para o dia, o país iria investir maciçamente no meio do setor público. Olha, minha gente, todos nós temos conhecimento absoluto que a capacidade de investimento do setor público está muito comprometida por todos os fatos que ocorreram aí ao longo dos últimos dez anos aqui no nosso país. Nós entramos numa espiral de déficit, nós estamos no sétimo ano das contas públicas no vermelho, nós temos despesas obrigatórias que vão em torno de 94%, 95% do orçamento, ou seja, deixando cada vez mais pouco espaço no orçamento para os investimentos. Então, essa é uma realidade, ninguém pode fugir dessa realidade. O nosso governo foi eleito em cima de uma plataforma da busca de, número um, reduzir esse déficit fiscal ao longo dos quatro anos de governo, de modo que a gente chegasse a 2022 com esse déficit praticamente zerado e já iniciando um momento de termos superávit primário. e, ao mesmo tempo, atacar outro problema estrutural nosso, terrível, que é a questão da produtividade, fruto daquilo que se chama do custo Brasil, que envolve o nosso problema tributário, envolve a nossa infraestrutura, envolve o nosso excesso de regulamentação, de burocracia e que atrapalha todas aquelas pessoas que querem investir, produzir, empreender aqui no nosso país. Então, essa é a nossa plataforma e que vinha sendo conduzida dentro dos limites que o governo tem no relacionamento com o Congresso, porque tudo isso exige reformas que passam por discussão num Congresso que é grande, multifacetado e que não é simples da gente aprovar cada uma das nossas ideias. E aí surge, nesse meio do caminho, essa pandemia, que derruba a atividade econômica a níveis terríveis. E, como consequência, o governo é obrigado a reagir fora da plataforma liberal. O governo é obrigado a se endividar para quê? Número um, para que aquelas pessoas que viviam de atividade informal ou de empregos que não eram seguros pudessem receber algum dinheiro para poder se manter. Então, surgiu aí os R$ 600,00 do assim chamado coronaválter. E, ao mesmo tempo, ter uma legislação que protegesse o emprego daquelas pessoas que estão em empresas mais bem constituídas, mas que essas empresas não teriam condições de sustentar esse emprego. Então, surgiu essa medida que ainda está sendo discutida dentro do Congresso, onde a empresa paga parte do salário e o governo pagaria outra parte. Ou seja, é mais recurso que sai do Tesouro Nacional. E a terceira parte, o auxílio aos estados e municípios que estão perdendo recurso pela perda da redução econômica e, consequente, da redução da arrecadação de impostos. E, por cima disso tudo, óbvio, o governo buscando colocar mais liquidez por meio da redução dos depósitos compulsórios e, consequentemente, dando espaço para que houvesse mais crédito na praça para tanto as pessoas jurídicas e pessoas físicas possam, então, manter a sua atividade. Então, o que eu quero fazer esse resumo todo, Gabriel, é que a plataforma liberal não está derrubada. Ela vai retornar no momento em que nós emergimos dessa crise. E uma coisa fica muito clara. E aí você tocou na derrota que seria atribuída ao ministro Paulo Guedes na questão do congelamento do salário dos funcionários. A realidade é uma só. Tudo bem, o pessoal vai poder ter aumento. Mas cadê dinheiro para pagar esse aumento? Se nós continuarmos nessa situação, aquilo que se vive em estados como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que são obrigados a parcelar salário, parcelar décimo terceiro, vai ocorrer nos outros e vai terminar ocorrendo no governo federal. É um avanço para o precipício. Então, tudo bem, o pessoal pode querer ter os seus aumentos salariais, mas se não houver recurso para pagar, nós não vamos nos endividar, até porque a regra de ouro vai voltar, a legislação é clara, você não pode se endividar para custear despesas correntes. Então, essa discussão está rolando. A imprensa se aproveita há muito tempo de buscar qualquer ruído dentro do nosso governo, no sentido de fazer uma pressão contra as atitudes e contra as decisões do presidente e leva a que a sociedade como um todo fique nessa interrogação que você colocou. Então, eu digo muito claramente, e é a nossa visão, que passado esse problema da crise, a gente volta ao caso esquemático anterior, na busca do equilíbrio fiscal e na busca das reformas que façam avançar a produtividade no Brasil. Perfeito, perfeito. General, fiz quase uma defesa de tese aqui, o Gabriel. Sim, sim. Não, perfeito. Acho que estamos alinhados, ficamos preocupados realmente com isso que aconteceu no Senado ontem, mas, de fato, se não houver recurso público para garantir esses aumentos, nenhum governador vai permitir que isso aconteça. Agora, vamos conversar sobre o equilíbrio entre os poderes. Recentemente, a gente viu também na Câmara dos Deputados o plano Mansueto ser deturpado, que era um auxílio da União aos estados e municípios, acabou virando um cheque em branco para governadores e prefeitos poderem gastar, sem nenhuma contrapartida. A gente viu também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendendo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que é competência do presidente da República. Então, como o senhor avalia essas interferências de outros poderes no trabalho do poder executivo? E se isso está causando um certo desbalanço entre esse equilíbrio entre os poderes? Gabriel, a nossa Constituição é clara, e todos aqueles países que adotam o modelo democrático, como nós temos, ela coloca ali que os poderes são independentes e harmônicos. Ao dizer que os poderes são independentes e harmônicos, a Constituição fala de algo que está oculto, mas é implícito nesse artigo, que é que cada poder tem que ter a noção da sua responsabilidade e dos seus limites, de modo a não interferir em atitudes que são específicas do outro. Esses fatos não têm sido de privilégio do governo do presidente Bolsonaro. Os governos anteriores, eu vou dizer aqui, desde 2014 ou até um pouquinho antes, nós temos vivido fatos dessa natureza aqui no Brasil com interferências, seja do legislativo, seja do judiciário, em decisões ou em propostas do executivo. Então, o que está acontecendo? Está sendo necessário que os chefes dos demais poderes, do legislativo e do judiciário, tenham a necessária disciplina intelectual para agir junto com seus pares, no sentido de entender até onde vai o meu limite e a minha responsabilidade. O antigo comandante do Exército, o general Enzo, tinha uma frase que dizia que cada um tinha que saber o tamanho da sua cadeira. É exatamente o que está faltando nesse momento no nosso país. Cada um entender qual é o tamanho da sua cadeira. É óbvio que, se o Poder Executivo vai tomar decisões que são flagrantemente ilegais ou atentam contra a segurança da nação, atentam contra a vida das pessoas, os demais poderes têm que tomar as suas atitudes no sentido de impedir que isso ocorra. Mas, quando são decisões corriqueiras, como o caso específico da troca do diretor-geral da Polícia Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes parte da presunção de que, ao nomear alguém que é amigo de um dos filhos do presidente, o presidente estaria tendo poder para interferir na polícia. Então, é uma presunção. E, no caso específico, você citou, citou a discussão à vida dentro do Congresso, especificamente na Câmara do, então, Plano Mansueto, que terminou sendo jocosamente chamado de Mansueto, da forma que ele estava ficando. É aquela questão, tem que entender o tamanho da responsabilidade, o tamanho do buraco. Parece que, às vezes, Gabriel, falta o conjunto das lideranças do país entenderem o que eu falei na tua pergunta anterior, que o poder público exauriu a sua capacidade de conseguir solucionar todos os problemas que existem no Brasil por meio de recursos que são retirados da população através dos impostos. O poder público exauriu essa sua capacidade. Nós só vamos conseguir retomar essa capacidade no momento em que a atividade econômica do país como um todo melhore, a gente consiga arrecadar mais e consiga manter as despesas obrigatórias num nível que permita uma folga ao poder público, ao poder executivo, realmente intervir na vida econômica do país de forma positiva. Está bem? Senhor vice-presidente, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi, ao longo dos últimos anos, um herói nacional por todo o trabalho que fez em frente à Operação Lava Jato, que, sem dúvida, foi um trabalho inquestionável e louvável. Porém, no episódio da sua saída, ele passou a ser muito questionado pela forma como saiu, fazendo acusações gravíssimas ao presidente, inclusive no depoimento que prestou a Polícia Federal, não surgiu nada do tamanho que imaginávamos, pela forma como ele saiu. Então, não apresentou nada que incrimine o presidente Bolsonaro. Então, queria a avaliação do senhor sobre a saída do ex-ministro Sérgio Moro. É, Gabriel, eu acho que não resta a mínima dúvida que, no imaginário da população do Brasil, da população hordeira, honesta do Brasil, o trabalho do então juiz Sérgio Moro foi extremamente digno, capaz, e ele foi baluarte na defesa dos interesses nacionais contra um esquema de corrupção que se introduziu no seio do Poder Executivo, parcela do Legislativo e alguns ramos do Judiciário. E o ministro Moro foi o grande líder no enfrentamento a essas quadrilhas. E isso, obviamente, lhe rendeu uma, vamos dizer assim, uma exposição muito grande e também uma aura de uma pessoa extremamente competente e capaz. Por isso, ele foi convidado pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. É óbvio que, quando você sai de uma situação onde você era um juiz, com todos os poderes ali na sua mão, você não tinha que responder a um comandante superior a você. E entra para ser ministro, ao entrar para ser ministro, você está subordinado ao presidente. E aí, como é que a coisa funciona? Bom, se eu concordo com as diretrizes do governo, ótimo, mas tem horas que eu não concordo. Aí, quando eu não concordo, a gente avalia. Isso aqui é algo que atenta quanto à minha segurança, atenta quanto à minha moral, atenta quanto à minha forma de pensar. Então, essas coisas vão ocorrendo ao longo do governo. E, óbvio que chegou um momento que houve um impasse entre a visão do presidente e a visão do ministro e ele saiu do governo. E seria normal, por si só, a saída do ministro Moro já seria um problema, exatamente pela pessoa que ele representa para a população brasileira. Agora, na minha visão, na minha cultura, no meu modo de ser, e aí eu volto àquela questão da disciplina intelectual, discussões que ocorrem no seio privado de um governo, elas permanecem ali. Então, bastava o ministro, quando saísse, ele se perguntar, questionar, por que você está saindo? Eu estou saindo porque eu não concordo com a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, que é uma pessoa da minha confiança e a quem eu tenho a maior estima e apreço. E pronto, estava encerrado o assunto. Essa é a minha visão e isso gerou esse ruído todo, ainda está ocorrendo, tem um inquérito que, na minha visão, é um inquérito que é de muito estardalhaço e de pouca produção de algo que efetivamente diga que o presidente incorreu em crimes de responsabilidade. porque, na minha visão, é muito claro, você como presidente, você como comandante, está no seu direito e chega e dizia, olha, eu quero que a coisa seja feita assim. Se o subordinado ou o ministro não deseja, ele muda de ramo. Eu vejo a coisa muito simples dessa forma. E, quando você expõe diálogos que são internos ao governo, isso não é bom. Perfeito. General, agora vamos falar sobre o sistema político brasileiro. Nós temos um presidencialismo de coalizão que nos apresentou diversos problemas historicamente, desde que nós começamos a ter esse sistema. E, agora, a gente vê o governo se aproximando dos chamados partidos do centrão. Então, conversando ali, dialogando e entregando cargos para algumas dessas figuras. E a imprensa sempre dizia que o governo não tinha articulação com o Congresso, que não sabia conversar, não sabia negociar. E, agora, falam, olha, estão entregando cargos para o centrão e criticando muito a postura do governo nesse sentido. O senhor acha que isso é um problema inerente do nosso sistema político? Que esse presidencialismo de coalizão não permite que o governo tenha governabilidade para poder atuar, para poder executar as suas ações sem ter esse tipo de diálogo? E, ao mesmo tempo, eu vi uma análise muito boa do deputado federal Paulo Eduardo Martins, onde ele disse, olha, estão reclamando muito do presidente, mas ele está jogando xadrez com as peças que estão no tabuleiro. E essas peças foram colocadas lá pela população, né? São as pessoas que foram eleitas pela população brasileira e são as peças que estão no tabuleiro. Então, como o senhor avalia o nosso sistema político e se há como governar o país sem ter esse tipo de negociação? É, Gabriel, esse termo presidencialismo de coalizão, para mim, é um pleonasmo, porque eu julgo que todo presidencialismo é de coalizão, né? Em qualquer país democrático e que professa o sistema presidencialista, se você precisa aprovar suas matérias no legislativo, você terá que ter uma relação naquele legislativo com partidos políticos, né? Que pode ser o seu próprio ou alguns outros que o apoiem e lhe permitam ter uma maioria para que as matérias sejam aprovadas. E o ideal sempre qual é? Que essa maioria seja uma maioria programática, né? Esse é o sistema ideal, é aquele que todos nós gostaríamos de viver. Você vê, naquele país que é o baluarte, o farol de democracia para os demais países do mundo, que é os Estados Unidos, você tem dois partidos representados dentro do Congresso. E, mesmo assim, você vê, o presidente Trump não tem maioria na Câmara, ele tem maioria no Senado, mas existe uma cultura, né, da busca dos, vamos dizer assim, do caminho comum, do melhor caminho para a nação, entendimento de nação. Aí, quando você traz isso para o nosso Congresso, né, que tem a nossa Câmara de Deputados, tem mais deputados que nos Estados Unidos, e divididos em quase 30 partidos políticos, como é que você compõe uma base, uma maioria com esse pessoal? Você vai ter que conversar com esses diferentes partidos, né? O que ocorre é que, num primeiro momento, o presidente Bolsonaro julgou que, naquela esteira da aprovação, né, da eleição dele, digamos assim, numa onda de mudanças do nosso país, com mais da metade da Câmara e do Senado tendo sido trocados, com gente nova chegando, ele julgou, né, a nossa avaliação era que esse pessoal independente do partido, né, votaria de acordo com os programas, né, os programas macro do governo. Mas a realidade não se mostrou dessa forma. Então, compete ao decisor, vamos mudar a linha de ação. Então, ele está fazendo a política, exatamente como você até mencionou aí, como o deputado tinha comentado, de acordo com as peças que estão no tabuleiro. Então, vamos conversar, vamos buscar essa aproximação, né, no sentido de que a gente atinja uma maioria estável e que facilite, né, as reformas que estão por vir. Vamos lembrar que, para aprovarmos a reforma da Previdência, levamos um ano, né? O projeto foi entregue no final de fevereiro do ano passado e a lei foi promulgada em novembro. Então, uma gestação, nove meses nós levamos nessa briga, né? Ou seja, as coisas não são simples com a, vamos dizer assim, a realidade do Congresso brasileiro. Então, a crítica que ocorre, né, é aquela velha história. A gente fica naquela situação. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. A gente tem que tomar uma decisão e avançar nessa decisão buscando sempre o quê? O que é melhor para o Brasil e sua população. Perfeito. General, agora vamos conversar sobre a pandemia do coronavírus, né? Alguns dias até esquecemos que está ocorrendo uma pandemia por causa de toda essa disputa política, mas estamos diante de uma crise extremamente grave. Eu queria saber a avaliação do senhor sobre a abordagem do governo em relação à crise. Nós, do Brasil 200, temos defendido bastante a retomada das atividades econômicas, porque estamos vendo o desastre que está sendo causado no país inteiro, né? Nós, inclusive, um levantamento publicado pelo SEBRAE indicou que 9 milhões de pessoas já estão desempregadas por causa da crise atual, né? Isso quer dizer que nós já podemos ter ultrapassado a marca de 20 milhões de desempregados no Brasil. O mesmo estudo mostrou que 600 mil empresas quebraram. Então, as consequências dessa paralisação econômica serão muito difíceis para todo mundo. E a gente está falando de vidas. Não adianta você separar a discussão entre economia e vidas, porque você anda aqui pelas periferias de São Paulo ou qualquer lugar do país e você vê como essa paralisação está impactando a vida das pessoas hoje, que muitas vezes não têm como alimentar as suas famílias. Então, como o senhor avalia a abordagem para lidar com a crise? E se nós devemos, sim, rapidamente retomar as atividades econômicas? Obviamente, tomando as medidas de precaução necessárias, evitando aglomerações, utilizando máscaras e focando nos grupos de risco, mas permitindo que a economia gradualmente volte a funcionar para não permitir um colapso econômico e social total do país. É, Gabriel, a primeira coisa, né? Todo mundo já se deu conta, é a primeira pandemia da era digital, da era da internet, então há uma transmissão intensa em tempo real e uma discussão com estatísticas macabras flutuando o tempo todo e, obviamente, levando a população mundial como um todo à histeria. E isso levou a uma politização, né? E a politização começa em nível internacional com as trocas e acusações entre os países ocidentais e a China, em relação à origem, se demorou para notificar o que estava acontecendo, se escondeu números, né? Então, nós temos uma politização em nível internacional e uma politização da pandemia aqui dentro do país, né? Onde quem é bolsonarista, vamos dizer assim, quem defende o presidente quer que a atividade econômica avance e quem é contra o presidente, independente de haver razão ou não na questão da atividade econômica, eu sou contra, então tem que ficar todo mundo trancado dentro de casa. E, óbvio, que as pessoas que falam isso, né? Obviamente, deixam de entender a dinâmica do país, como você colocou na questão da periferia. Porque é muito bom, eu que sou funcionário público, que o meu salariozinho vai pingar todo mês, eu estou em casa aqui, né? Tranquilo, não preciso comparecer ao meu local de trabalho. Agora, o Zé, que mora ali na favela da Cari, no Rio de Janeiro, que tem que sair todo dia para vender biscoito Globo na praia, como é que ele vai se manter? Então, é essa dicotomia que está acontecendo, essa discussão que está acontecendo dentro do Brasil e numa exploração macabra, né? Porque se a gente pegar as estatísticas de óbitos no Brasil ao longo dos últimos três anos, nós vamos ver que no primeiro quadrimestre deste ano não houve nenhuma diferença em relação aos dois anos anteriores. São números muito pequenos, de variação, inclusive, em alguns estados, caiu o número de óbitos. Porque, vamos olhar, deixou de falecer gente assassinada, deixou de falecer gente no trânsito, pessoas que têm comorbidades graves não estão indo para cirurgia, estão permanecendo em suas casas, e está todo o sistema de saúde voltado para a questão do coronavírus. Por outro lado, se nós analisarmos as notícias da imprensa, normalmente, é o quê? Ah, fulano percorreu não sei quantos hospitais atrás de uma UTI. Era o que você via no dia a dia antes de começar o coronavírus. Ou seja, o nosso sistema de saúde já tinha problemas, e não é culpa do presidente Bolsonaro. Isso é um pacote que vem lá de trás, da turma que desviou o recurso, que jogou o recurso fora, que foram emprenhados aí na saúde. Então, é máfias das ambulâncias, máfia do sangue, N casos aí que a gente conhece ao longo da nossa história. Então, a questão da pandemia tem que ser tratada com objetividade. As regiões do país onde está sendo mais intenso o avanço da doença, elas têm que sofrer um isolamento mais restrito. E outras regiões têm que ter uma flexibilidade. Então, é essa questão que está em discussão e que foi politizada. Alguns governadores já entenderam isso. Você olha que determinados estados do Brasil, a dimensão da pandemia é pequena, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, a própria Roraima isolada lá e da fronteira com a Venezuela, o número de casos é pequeno. Os três estados do Sul estão mais ou menos controlados, apesar da proximidade ali com São Paulo. E você olha que o epicentro da pandemia está aí. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas. Por quê? Isso está faltando a gente chegar a uma conclusão de por que nesses estados os fatos aconteceram. Quando que essa doença chegou ao Brasil? Gabriel, até agora não vi ninguém colocar em discussão se nós deveríamos ter feito o Carnaval ou não. Ninguém colocou isso em discussão. Veio gente do mundo inteiro para cá. Mas ninguém falou. Não, o Carnaval foi mantido e nenhum agora daqueles que são críticos ferreiros coloca esse assunto em discussão. Então, julgo que a gente tem que tirar da politização, buscar uma integração maior entre o governo federal, os governos estaduais, governos municipais, de modo que se integrem esses esforços. Os recursos estão sendo colocados aí na ponta da linha. Já estamos vendo desvios ocorrendo. Eu mesmo conversei já umas duas semanas atrás com o ministro da CGU, Wagner Rosário. Digo, Wagner, nós temos que estar atentos porque a bandidagem continua solta por aí. Vai aproveitar um momento de liberdade de contratação, liberdade de compra para fazer as maiores bandaleiras possíveis. E a gente está vendo isso acontecer. Então, os gestores têm que estar atentos nisso para impedir que o recurso público termine por ser desperdiçado. E, no final das contas, da forma como estão politizadas as coisas, tudo isso vai cair nas costas de quem? Cai sempre no colo do coitado do Jair. Sempre vai para o colo dele. E ele não é o culpado disso aí, da má gestão que ocorre na ponta da linha nos diferentes estados e municípios. Então, o que eu vejo hoje? Pandemia. Pergunta, quando é que é o pico? Não sei. Podemos estar atravessando ele agora. As estatísticas estão desvirtuadas. Porque o Brasil hoje é um dos países que têm maior número de casos, maior número de óbitos. Minha gente, a comparação tem que ser feita em números, por exemplo, por milhão de habitantes. Você pega, por exemplo, a França. A França tem um terço da população do Brasil e está com 28 mil mortos. Ou seja, nós hoje deveríamos ter o quê? 80 mil mortos, se tivesse no padrão França. Estamos com oito, 10% disso aí. Então, morto é morto, é terrível. As famílias que estão perdendo seus entes queridos, gente que está partindo antes do tempo por uma doença que surge, gente jovem que está partindo também. Então, nós temos que cuidar disso. Nós temos que fugir da politização. E o presidente, ele está preocupado exatamente com o aspecto que você tocou, número um. É aquela população mais desassistida que vai terminar, muitos deles, contraindo a doença e sem ter o seu ganha-ponto. E outra coisa, como é que se supera isso aí? O que você ouve hoje dos especialistas é, ou vai surgir um remédio, vamos conseguir chegar a um remédio que cure, então acabou, passa a ser um Tamiflu daqueles, pegou a gripe, toma Tamiflu e está pronto. Ou vai surgir a vacina, que será o melhor dos mundos, ou a famosa imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho, todos os especialistas dizem o quê? Que é só quando 70% da população tiver sido exposta ao vírus. Como é que 70% vai ser exposta ao vírus se está todo mundo isolado? Então, é uma dicotomia nisso aí. Então, essa é a discussão do momento, e a gente tem que evitar a politização, é a minha visão. Senhor vice-presidente, estamos chegando ao final da nossa live, a conversa foi ótima, e eu queria finalizar aqui com uma mensagem sobre união, sobre lealdade, sobre disciplina intelectual, que eu já vi o senhor comentar algumas vezes, e a gente está num momento muito conturbado, uma disputa política muito intensa, a gente vê muitas pessoas querendo destruir o governo, querendo atacar o governo a todo momento, e tudo que nós precisamos neste momento é de estabilidade para poder trabalhar e para poder superar essa crise juntos. precisamos juntos buscar as soluções para a gente conseguir enfrentar esses tempos muito desafiadores. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final sobre essa união, sobre essa lealdade, especificamente dentro do governo, e como todos nós precisamos estar juntos, porque somos todos brasileiros, estamos no mesmo barco, e só com a união e com o esforço de todo mundo a gente vai conseguir superar essa crise. É, Gabriel, o presidente Bolsonaro e eu fomos eleitos para enfrentar desafios. A gente sabia da situação, da crise vivida pelo Brasil, na expressão política, na expressão econômica, na própria expressão psicossocial da vida do brasileiro, e que nós tínhamos que enfrentar esses desafios. E foi com essa visão que nós iniciamos o nosso trabalho, que o presidente selecionou o seu grupo de ministros, buscando colocar para a população como um todo a visão dele, porque para isso ele foi eleito, foi para colocar a visão dele e, com base nisso, 57 milhões de brasileiros o apoiaram. Então, o que nós vemos hoje é que temos que abandonar esse sectarismo, esse tribalismo que está ocorrendo no Brasil, entender que o Brasil é maior do que isso tudo, que as medidas que estão sendo tomadas visam única e exclusivamente o bem da população brasileira como um todo, que as pessoas que estão dentro do governo têm procurado fazer o melhor de si, alguns têm limitações, obviamente, outros nem tanto, mas procurando fazer o seu melhor. Temos buscado o contato de outurno com os estados e municípios, buscando atender as suas demandas. Eu recebo aqui demanda de tudo que é lado, agora, notadamente, dos estados da Amazônia, uma vez que eu presido o Conselho da Amazônia.